Olá meus amigos, aqui quem fala é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever, curta, deixe seu comentário, compartilhe, ative o sino de notificações porque isso ajuda demais a gente e vamos ao vídeo. Meus amigos, o novo governo alemão citou as criptomoedas em seu acordo de coalizão, defendendo um campo de jogo igual entre as finanças tradicionais e os modelos de negócios inovadores. Três partidos políticos alemães concordaram com o acordo de coalizão esta semana, que verá os sociais democratas de esquerda, o partido verde e os democratas livres, amigáveis à direita, assumirem as rédeas a partir de dezembro deste ano. De acordo com a tradução aproximada do acordo de 177 páginas, publicado em 24 de novembro, a coalizão pede uma nova dinâmica em relação às oportunidades e riscos de inovações financeiras, como criptoativos e negócios de blockchain. Estamos tornando a legislação europeia de supervisão do mercado financeiro adequada para a digitalização e para estruturas de um grupo complexo, a fim de garantir uma supervisão holística e adequada ao risco de novos modelos de negócios. Precisamos de supervisão europeia conjunta para o setor de criptomoedas. Obrigamos os provedores de serviços de criptomoedas a identificar consistentemente os proprietários beneficiários, acrescenta o acordo. O documento afirma que a autoridade de supervisão da União Europeia deve não apenas cuidar do setor financeiro tradicional, mas também evitar o uso indevido de valores em criptomoedas para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A formação da coalizão supostamente levou dois meses de negociações após as eleições federais alemãs em 26 de setembro e marca o fim do reinado de 16 anos de Angela Merkel como chanceler que está se aposentando. Em outras partes do continente, o Conselho Europeu, que orienta a agenda política da União Europeia, adotou duas propostas. A estrutura de regulamentação dos mercados de ativos criptográficos, o MICA, e a digital operacional Resilience, o DORA. A MICA, em particular, inicialmente elaborada pela Comissão Europeia em setembro de 2022, visa criar uma estrutura regulatória para o mercado de criptoativos que apoie a inovação e aproveite o potencial dos criptoativos. Embora ainda precise ser ratificado pelo Parlamento Europeu, se aprovado, ele sujeitará os emissores de criptoativos a requisitos mais rigorosos, mas os tokens não fungíveis NFTs e os tokens de utilidade ficarão fora do escopo do regulamento. Em uma postagem abrangente do usuário Belgian Politics, na proposta regulatória progressiva, foi rotulada como a mais importante até hoje para toda a indústria de criptomoedas. A análise do Redditor tem quase 900 comentários no momento da redação e fornece um resumo detalhado das leis propostas no MICA. O autor enfatizou a importância das propostas. Essas regras terão que ser seguidas por todas as entidades que operam na União Europeia. No entanto, por causa do efeito Bruxelas, há uma chance muito boa de que essas regras se tornem padrões internacionais no final. Enquanto todos estão focados nos Estados Unidos e na China, a União Europeia está casualmente liderando o caminho, disse o Belgian Politics. Bom pessoal, parece que além da disputa já existente nos governos para tentar a qualquer custo controlar as criptomoedas e nos controlar através da sua regulamentação, também passou a existir uma disputa dos governos entre si. A regulamentação de criptomoedas virou uma corrida de interesses e uma corrida que não representa de forma nenhuma o que a grande maioria que trabalha com criptomoedas quer. Obrigado por assistir.